A área de serviço tem que ser bem aproveitada para todos os produtos estarem no seu devido lugar. E com a Eveline você consegue isso, porque os projetistas usam inteligência para desenvolver o projeto. É, tudo direto da fábrica, né, Cláudia? Que tem cozinhas maravilhosas também, você vai encontrar modelos diferentes. A Eveline de Quarto financiamos tudo em 10 vezes fixas, e se você quer pagar à vista, damos 20% de desconto e parcelamos em 5 vezes iguais. Aqui no Shopping Lácio, no terceiro piso, loja 330, o telefone daqui é 62222229, Toda hora, Sampaio Pinha, com duas vozes, 30316383, o telefone, só não vem quem não quer, hein. Eveline.